O Brasil e o mundo tem os olhos voltados para esse lugar. Cachoeiras Grutas Águas cristalinas, que encantam visitantes. Bonito, Mato Grosso do Sul. Lugar perfeito para aventura e contemplação no centro-oeste do Brasil. Você vai ver agora porque o mais premiado destino de ecoturismo do país é também o destino natural do seu evento. Bonito, a tranquila cidade de pouco mais de 17 mil habitantes, conquistou o reconhecimento da imprensa especializada em turismo. Privilegiado pela natureza, Bonito oferece 30 passeios a seus visitantes. Estrutura, organização e planejamento que garantem segurança nas áreas rural e urbana. Atrativos e diversão para todas as idades e estilos. A localização é estratégica. No coração da América do Sul, fronteira com dois países e divisa com cinco estados brasileiros. Bonito está a uma hora e meia de voo de São Paulo. E a 270 quilômetros de Ponta Porã, um dos maiores centros de compras de importados das Américas. Apenas 140 quilômetros separam Bonito do maior santuário ecológico do planeta, o Pantanal Sul-Mantogrossense. Da capital, Campo Grande, partem voos regulares e cháteres para o aeroporto de Bonito. O trajeto de 290 quilômetros também pode ser percorrido por rodovia asfaltada em vans, taxis e redes de ônibus e locadoras de automóveis. Na hotelaria, a cidade tem o maior número de leitos do estado. Diversidade, que inclui ressortes, hotéis de categoria superior, pousadas charmosas, além de albergues e hotéis econômicos. Os visitantes se deliciam com os sabores da culinária somatogrossense, peixes, comidas típicas da região e pratos exóticos, como a carne de jacaré. E para adoçar o paladar, sobremesas do campo e frutas típicas do cerrado. Bonito é sede de eventos culturais, como o Festival de Inverno. A região central reúne bares, restaurantes e lojas de artesanato. Tanta beleza e atrativos também fizeram da cidade o local ideal para o turismo de eventos. Com a inauguração do moderno Centro de Convenções de Bonito, a infraestrutura de excelência para eventos ficou completa. O Centro de Convenções, totalmente climatizado, é o primeiro temático do Brasil. Arquitetura inspirada nas culturas indígena e pantaneira, com capacidade para receber até 1.700 pessoas em seus auditórios. São mais de 4.500 metros quadrados de área construída. Auditórios, pavilhão de exposições, salas multiuso, amplo estacionamento. Com hospitalidade, o povo de Bonito acolhe todos os visitantes. Venha viver as emoções de Bonito. O mais importante destino de ecoturismo do Brasil espera a sua visita. Bonito, o destino natural do seu evento. Música Música Legenda Adriana Zanotto